Fala, gurizada! Ao vivo aqui do Festival de Interlagos. Tô no hotel ainda, indo pra lá agora, mas eu vou deixar um vídeo aqui entrando pra vocês de uma visita que nós fizemos ontem lá no estande da Royal, falando um pouquinho aí da Super Meteor 650 e também da nova Shotgun. Então, dá uma acompanhada aí no canal, mas antes eu pedi pra você, cara, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente sua inscrição, que dizem pro YouTube que o nosso canal tem relevância aqui na plataforma. Então, deixe seu like no vídeo, se inscreve aí no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais e acompanhe porque vai ter vídeo de Test Ride da Super Meteor 650 lá no autódromo de Interlagos. Será que é uma moto legal? Dá uma acompanhada aí que depois, na sequência, vou lançar um outro vídeo completo, beleza? Bora! Fala, gurizada! Vamos falar um pouquinho hoje dessa motora aqui. Chega aí, Badaui. Vamos cá, vamos junto aqui, ó. Finalmente, chegou no Brasil a nova Shotgun 650. E vou falar um negócio pra vocês, hein. Quem esperava essa moto aqui no Festival Interlagos? Eu, particularmente, não esperava. Acho que o Badaui também não esperava. E, dá uma olhada, mano. Plataforma Twin, né? 650, mais uma moto que pega a estiveira Bobber, cara. Eu achei fantástico isso aí. Vamos dar uma olhadinha nas Meteoras ali, cara? Chega aí, chega aí, chega aí. Vamos junto aqui, Badaui. Dá uma olhada aqui, pesado. Olha isso aqui, mano. Essa aqui é o seguinte. A galera já rodou o Brasil afora aí. Nós não tivemos a oportunidade de rodar nessa moto ainda. Mas, eu, particularmente, acho essa moto fantástica. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aí, ó. Ó. E, papai. Esperando pelo menos, acho que uns dois anos pra fazer esse tipo de sentada nessa moto aqui. Tá no Cavalete Central. E aí, mano? Beleza? Isso aí, ó. Tamo aí. Ah, é? Vai? Vai mesmo? Qual foto tem? Já tô a 3.5. Tem uma 3.6M da Brindade. Ah, meu. E aí, mano? Lembra, cara? Eu tô aí. Ontem mesmo, já tava ouvindo ele falar. Falei, será que eu encontro ele? Pois é, viemos hoje. Vamos ficar hoje, amanhã. Aí, domingo, vamos embora. Você vai andar? Vamos andar agora. Tocou por serinha já. Ah, o senhor é de imprensa, né? É, não é, cara. Não é. É e não é. Eu não tenho o que achar, né? Mas é... Mas você vai andar com essa? Eu vou andar com essa, na real. Vou tentar andar nas outras. Vamos ver. Vamos ver. Vamos conhecer ao vivo. Fiorizado, ó. E essa aqui, ó. Essa é a completona. Né? Cicibá, bolha para a brisa. Quero andar, velho. Valeu, meu irmão. Quero andar na motoca, ver o que vai rolar. Vou dar uma sentadinha aqui pra ver. Olha, velho. Cunhadura de moto custom. Pedaleira avançada. Acho que vai dar boa, hein, barba? Vamos rodar ou não? Vamos? Então vamos. Corta aí. Então é isso aí, Americano. Videozinho curto aí, só pra deixar aquele gostinho de quero mais. E aguarde aqui no próprio YouTube que vem coisa legal por aí. Chegou até aqui, cara? Inscreve aí. Super Meteor Shotgun pra eu saber que você assistiu o vídeo inteiro. Beleza? Se inscreve, deixa um like e impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais. Valeu! Daqui a pouco eu volto. Vamos lá. E aí, olha...